Nós precisamos sair da exceção, sequencialmente conseguir o início do crescimento e combater o desemprego. E por isto que o Bruno Araújo vem anunciar hoje uma verba, convenhamos, significativa de 3 bilhões de reais para modernizar a frota de ônibus públicos, o transporte público do Brasil, 3 bilhões de reais, que gerarão a compra ou a construção, a confecção de 10 mil ônibus, e disse bem o Bruno, isto vai gerar emprego, vai movimentar a economia, vai gerar emprego, além de modernizar a frota. De outra parte, eu sei que lá no Ministério da Indústria e Comércio, o Marcos Pereira está cuidando de estudos com vistas a modernizar a frota de caminhões. Nós temos caminhões que têm 20, 22 anos de existência e há meios e modos de também obter a modernização dessa frota de caminhões. Ora, modernizar a frota não significa apenas modernizá-la, significa abrir empregos, significa a possibilidade da confecção, da feitura de caminhões nas empresas que cuidam dessa matéria. Então, quando nós falamos desses 3 bilhões, nós estamos dando início àquilo que há pouco tempo anunciávamos, que nós vamos anunciar ainda medidas com vistas a dinamizar a economia. Não é sem razão que, hoje pela manhã, a presidente do BNDES, a Maria Silvia Gilberto Occhi, já deve ter lançado lá um plano de mais ou menos 5 bilhões e 400 milhões para micro e pequena empresa, micro, pequena e média empresa. Tudo com vistas a começar a anunciar medidas neste final de ano que visem à dinamização da nossa economia. Eu digo mais adiante ainda, talvez na quinta-feira, nós venhamos a anunciar novas medidas, várias medidas para obter, precisamente, o desenvolvimento e o crescimento da nossa economia. Ou seja, nós não falhamos naquilo que dissemos no passado, que primeiro era preciso combater a recessão e depois, logo em seguida, iniciar o crescimento. O crescimento que se dará mais adiante, muito acentuadamente, pela confiança e pela credibilidade que estas medidas, digamos, anti-recessivas estão sendo tomadas neste momento. O crescimento que se dará mais adiante. Tem gente feito uma pura punta para elas depois? A pobreza é uma pura punta, pela pretende,ia a direita vai aperta estar melhor. Obrigado.